Deus nos guarde em santificação Metade dos irmãos entra com tenor agora, junto com o Bate Deus nos guarde em santificação Entra no coro, não contra alta as irmãs Ao voltar, Jesus, estaremos Libres de qualquer condenação Junto aos santos nós reinaremos E perfeita e santa união Só o contrato Deus nos guarde com a sua paz Para em comunhão que temos Deus nos guarde com a sua paz Ao voltar, Jesus, estaremos E perfeita e santa união Só quem toca abaixo lá atrás A terceira de novo Só vocês lá atrás Ao baixo Pai 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 Pai